Ficou bastante claro que o ministro Barroso, ele simplesmente se referia a posturas extremistas, a posturas que violaram o Estado Democrático de Direito, que colocava em xeque a lisura das eleições, que colocavam assuntos que são assuntos que não são condizentes com a Constituição brasileira, como o extremismo, como o ódio às pessoas que pensam diferente, como situações que violam frontalmente os direitos humanos. O ministro, ele não se referiu, e o contexto da fala dele deixa muito claro, ele não se referiu à postura político-partidária de pessoas que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é disso que se trata. Se houve uma infelicidade na escolha da palavra, isso nem de longe justificaria o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma verdadeira situação de exagero acreditar que isso é justificativa para se fazer o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso já deu provas muito fortes ao longo de toda a sua carreira, toda a sua permanência no Tribunal Superior Eleitoral, especialmente no Supremo Tribunal Federal, que é um juiz isento, que é um juiz que aplica a Constituição, é um homem que é professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ou seja, um dos constitucionalistas mais brilhantes do nosso país. A escolha de uma palavra dentro de um contexto todo tem que ser colocada, e não apenas pinçar essa palavra dando uma conotação errônea e com uma interpretação errônea sobre ela. Ele se referia exclusivamente ao extremismo. E, de fato, o extremismo foi vencido e está sendo vencido no dia a dia pelo Poder Judiciário, inclusive atacando fake news que acabam colocando em xeque o sistema eleitoral brasileiro.